Tem novidade no Tribuna da Massa de hoje, é o quadro Seu Dinheiro. E o tema, o que é cartão de crédito? Presta atenção porque de repente você acha que sabe e não sabe. Pedro Kazan vai te surpreender mostrando o real significado do cartão, além de dar dicas valiosas. Tudo bem, pessoal? Primeiramente, é muito importante desmistificar o cartão de crédito. Nada mais é do que um cartão de empréstimo. Isso mesmo, você está pegando dinheiro emprestado do banco ou da operadora de cartão. Você não tem aquele dinheiro na sua conta corrente, você não tem aquele dinheiro na sua carteira, mas você tem um crédito, que justamente, na linguagem que é de mercado, é um empréstimo. E o brasileiro detesta pegar dinheiro emprestado, mas adora usar o cartão de crédito. Então vale um cuidado, evitar parcelarem muitas vezes, porque você está tomando dinheiro emprestado e vai ter que pagar essa dívida. Em um país em crise, se você perde seu emprego, imagina, perde o emprego e continua endividado. Não vai ter como pagar e as taxas de juros do cartão de crédito estão exorbitantes, na ordem de 15% ao mês, 400% ao ano. Voltando, você tem um cartão de empréstimo. Usar com responsabilidade esse cartão é o que faz a diferença. Quando é bom usar cartão de crédito, Kazan? É muito bom você usar para pequenas compras, aplicativos de transporte, cadastrar sua mensalidade do celular, coisas que não fogem muito do seu controle. É muito comum você ver na sua fatura de cartão de crédito 3 mil, 5 mil reais, mas caramba, eu não caixei tudo isso. São comprinhas de 80, 110, 120 e no final das contas vira uma compra muito grande. E, de novo, você pegou esse dinheiro emprestado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, vale essa atenção. Não é tão óbvio que é um empréstimo que você está pegando do banco da operadora e eles jogam essa isca para você. Se você pagar em dia, você não paga juros, mas se você atrasar, aí sim os juros são exorbitantes. Então, vale a pena você, de repente, negociar uma compra à vista com um desconto do que parcelar em muitas vezes. Se for parcelar, parcelar em poucas vezes. Lembrando, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente pode ser demitido, pode perder o emprego, pode acontecer algum incidente que você tem que gastar dinheiro. Então, evitar com que você fique endividado muito tempo. Bacana? Um abraço! Bacana esse quadro, é ou não é? Quadro, com certeza, vai ajudar muita gente aqui no Tribuna da Massa. Mas agora eu quero saber se você está endividado, passando por problemas financeiros e não sabe como sair do buraco. O Pedro Kazan vai te dar várias dicas. Se você se interessou, então manda um WhatsApp para a gente contando a sua história. E aí o Pedro Kazan vai te ajudar. Anota aí o telefone, 92 44 93 53. Esse é o WhatsApp do Tribuna da Massa, que eu vou passar diretamente para o Kazan, tá bom? E ele responde qualquer coisa. Nessa área da finança, o cara é uma fera.